Música Bom gente, ex-presidente do Náutico, Berilo Júnior, que foi o presidente que idealizou aquele contrato com a Arena Pernambuco que acabaram rompendo esse contrato com o Náutico. Se falava muito, Berilo, na época que quem rompesse pagaria uma alta indenização e o Náutico até hoje não viu a cor de um real. Como ex-presidente, como um conhecedor do contrato, o que é que está faltando na tua visão para o Náutico entrar na justiça e ganhar o que tem de direitos? É, Edito, antes mesmo de responder a sua pergunta, é necessário alguns esclarecimentos. Esse contrato vinha sendo discutido há bastante tempo na nossa gestão, inclusive dentro do Conselho Deliberativo também. Esse contrato foi aprovado em uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, onde tinha 86 conselheiros e ele foi aprovado por 84 a 2. Foi uma maioria esmagadora, uma maioria absoluta que aprovou em tótono aquele contrato. O contrato inicialmente, a meu ver, ele foi favorável ao Náutico. O Náutico tinha uma remuneração mensal, o Náutico não tinha custos para jogar na arena. O Náutico recebeu ainda um belo hotel, um investimento de Aldebrecht de 6 milhões de reais no nosso hotel. Um hotel completo, com 22 apartamentos, com auditório, com sala de musculação, refeitório, todos os departamentos médicos, sala de reuniões, enfim, quem conhece o hotel, e você conhece, você sabe que o hotel é de primeira qualidade. Conseguimos reforma de campos, também no CT, que foram pagos pela Aldebrecht. E o Náutico pactuou o contrato para jogar durante 30 anos na arena Pernambuco, onde nos primeiros 15 anos existiam a condição. E a partir do 16º até o 30º ano, o Náutico teve uma participação, inclusive, nos shows que viesse a ter, e em qualquer evento que viesse a ter, o Náutico teve também uma participação nisso. Por que depois de 15 anos? Que é quando a Aldebrecht terminaria o empréstimo que foi feito para a construção da arena Pernambuco. Então isso foi muito discutido no conselho e foi aprovado por maioria. Com relação ao Náutico não ter ainda ingressado na justiça, eu, particularmente, não entendo o motivo por que o Náutico ainda não procurou o judiciário. Eu entendo que o Náutico já deveria ter procurado o judiciário, deveria propor uma ação contra a Aldebrecht, deveria propor uma ação também contra o governo do estado de Pernambuco, uma vez que o governo do estado de Pernambuco já fez o destrato com a Aldebrecht, onde a Aldebrecht está recebendo mensalmente um valor acordado, falam em algo de torno de 236 milhões de reais. E se o governo rompeu com a Aldebrecht e a Aldebrecht rompeu com o Náutico, eu entendo que existe uma cadeia de responsabilidade. O governo do estado é responsável também, junto com a Aldebrecht, e o Náutico faz juiz sim ao recebimento de uma multa pelo rompimento unilateral desse contrato. Quando o Náutico tinha garantia, o Náutico emprestou o seu nome, o Náutico mandou o seu mando de campo para jogar na arena, e depois de três anos teve o contrato adultamente recebido, de forma unilateral, e até agora o Náutico está vendo na via, o Náutico não recebeu nada. Então eu acho que o Náutico tem que procurar a justiça urgentemente. Leril, só para fechar, você se arrepende de ter feito esse contrato para o Náutico ou não? Não, não me arrependo, e não foi Berinho que fez o contrato. Na verdade, o contrato foi aprovado pela maioria absoluta do Conselho da Liberativa. Apenas foi na minha gestão que foi discutido todo esse contrato. O contrato gerava na primeira divisão um valor de 500 mil reais por mês, na segunda divisão algo em torno de 360 mil reais por mês, gerou um campo de futebol para o Náutico reformado no CT, gerou um hotel de 6 milhões de reais, então realmente o contrato ainda deixou alguma coisa boa para o Clube Náutico e a Pimari. Por isso que eu não me arrependo e eu acho que a decisão do Conselho naquele momento foi acertada. Eu acho que o Conselho acertou em aprovar a Ilha do Náutico para a Arena Pernambuco.